Futuros motoristas refletiram sobre a importância da segurança no trânsito ao passar por experiências realistas, com simuladores que permitem sentir como é o tombamento em baixa velocidade e o impacto em uma colisão frontal a 10 km por hora. Aqui é a primeira vez, é um lugar bem bacana, dá pra gente aprender bem sobre a importância do trânsito, usar o cinto, perceber que beber e dirigir não é legal e é que está sendo um ótimo aprendizado. É bom porque a gente pode ter ciência de como que é um acidente e pra gente poder tomar cuidado e evitar, né? Pra não acontecer na vida real. E a capital paranaense tem um espaço dedicado à segurança no transporte, que mostra a evolução desde a pré-história até os dias atuais, na maneira de se locomover pelas cidades. E a gente conta toda a evolução das cidades, a invenção das ruas, passa pela Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, passa por estatísticas no trânsito que são horríveis os números que nós temos no Brasil e como cada um pode trazer pra si essa responsabilidade de diminuir o número de mortes. Um ônibus biarticulado suspenso no teto percorre quase toda a extensão do memorial e também tem uma cabine que passou por batida, um espaço repleto de objetos que atraem a atenção para a importância da segurança. Nossas maiores atrações são as simulações, que aqui a pessoa pode passar pela simulação pra que não tenha essa experiência na vida real. Então também pode perceber o quanto ela pode pesar em um acidente a 20, a 40, a 60 e 80 km por hora. E as pessoas ficam impressionadas com esses cálculos. O principal agente transformador do trânsito é cada pessoa que faz parte dele, os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Esse espaço aqui em Curitiba tem como principal objetivo conscientizar a nova geração de motoristas para assim diminuir o número de acidentes altos que o Brasil registra nos últimos anos. Conscientizar e ensinar os jovens faz parte desse trabalho. Isso está sendo muito bom e é um aprendizado sobre o trânsito também, muito legal. E com atividades lúdicas e interativas, os estudantes do Ensino Médio entenderam a importância do uso do cinto de segurança. O cinto de segurança salva a vida e ajuda bastante. Era acostumado a não usar cinto, agora tem uma noção que cinto é bom pra gente, ajuda bastante. Ficou com vontade de conhecer esse lugar para aprender mais sobre a segurança no trânsito. Saiba como. O Memorial é um espaço gratuito, funciona de quarta a sábado e o agendamento é feito pelo nosso site.